Oi gente, chegou a doação, vamos ver. Já vou tentar filmar com a mão esquerda, já rolou um dedo ali. Eu só já tinha cortado aqui, ó, pra adiantar o vídeo, tá bom? Uiá! Lápis de cor. Ai, que belezinha a embalagem, gente. Olha que capricho. Vamos ver que eu tô sentindo que tem mais coisas aqui. Vamos ver. Mais lápis da Crayola. Ai, que lindo, meu Deus do céu, meu amor. E tem mais coisas. Opa! Peraí, deixa eu colocar esse aqui. Esse aqui eu vou colocar pra cá. Tem mais coisas aqui, vamos ver, vamos ver. Ai, gente, olha que lindo, que delícia. Elas vão pirar. A pessoa falou que não quer que eu diga o nome, que ela não doou pra isso. Eu vou deixar ela à vontade, se ela quiser se pronunciar. Muito obrigada!